O porto do Namibe é o porto mais caro? E ainda esta semana eu recebi uma vez mais o PCA do Porto Comercial exatamente para falarmos sobre essa matéria. E o que existe é que o porto do Namibe ainda está aquém daquilo que os outros portos pobram. Nós temos a estrada 280 com todas as condições que ela apresenta. É uma estrada que tem que ser alargada, tem que ser melhorada. Infelizmente, a ponte do Giraúl de Cima continua a não constar nos projetos de construção de 2014. E provavelmente não será se continuarmos assim em 2015. Mas é para nós uma preocupação premente. Por exemplo, ao nível do transporte aéreo é preciso honrar as frequências e os horários. Nós estamos sob pena de nós estarmos a penalizar esta província. Infelizmente, nos últimos tempos tem acontecido. Nós temos porto, temos aeroporto, temos caminho de ferro e temos estradas. Portanto, nós não estamos de forma nenhuma com dificuldades de comunicação com a transporte. Infelizmente, nos últimos tempos tem acontecido.